Imagens de satélite mostram que o iceberg e o maior do mundo girou nas águas do mar de Wedel e agora está se movendo para o norte ao longo de uma península da Antártica. Por um tempo, pareceu que a massa de água congelada de 160 quilômetros de comprimento tinha ficado presa em uma área onde o mar é mais raso. OA-68 corria o risco de se tornar a maior ilha de gelo do mundo. Para um objeto que pesa cerca de um trilhão de toneladas, o iceberg A-68 parece ser um tanto o quanto ágil, diz o professor de geologia Adrian Lucman, glaciologista da Universidade de Swansea, no Reino Unido. O iceberg tem 160 quilômetros de comprimento e apenas 200 metros de grossura proporção equivalente à de um cartão de crédito e então é surpreendente que ele tenha sofrido tão pouco dano em sua viagem até agora. O A-68 se desprendeu da beirada da plataforma de gelo conhecida como LAR-100 em julho de 2017. Lucman faz parte do projeto Midas, que acompanha o LAR-100, e também tem seguido o progresso do A-68 desde então, usando os satélites europeus Sentinel-1. Os dois satélites Sentinel-1 passam sobre a região onde está o iceberg de pouco em pouco tempo. Eles são equipados com sensores de radar que conseguem ver a superfície da Terra independentemente das condições do tempo ou de iluminação. No momento, a Antártica está em meio à escuridão do inverno. Embora o A-68 tenha em geral se mantido inteiro, ele perdeu alguns pedaços consideráveis de gelo. Uma parte caiu logo depois do iceberg se desprender um pedaço grande e o suficiente para receber sua própria designação, A-68-Baites. Como a maioria dos icebergs do Mar de Wedel, o A-68 e o A-68-Baites vão eventualmente ser jogados na corrente circumpolar Antártica, que vai jogá-los no Atlântico Sul, em um caminho que ficou conhecido como Iceberg Alley, Passagem do Iceberg. Essa corrente e seus ventos é a mesma que o famoso explorador Ernest Chacleton usou em 1916 para escapar da Antártica depois de perder seu navio no gelo polar. Chacleton mirava a ilha de Georgia do Sul, bem a leste da costa da Argentina. Nessa ilha é possível ver enormes icebergs tabulares parados na costa. Como eles têm uma profundidade muito maior do que aparenta parte que está na superfície, eles tendem a ficar presos no leito próximo à ilha, que é um território britânico.